Fechei meu barraco de zinco no morro e desci Estou até hoje à procura da paz que perdi Quanta verdade deixei, quanta mentira encontrei Acumulando saudades de quem magoei O asfalto negou tudo aquilo que me prometeu E o morro que era o meu lar com razão me esqueceu Pra gente se levantar, primeiro tem que cair Antes se aprende a chorar e depois a sorrir Se mangueira me perdoar Minha aprovação vai chegar ao fim E o morro inteiro vai ouvir meu tamborim Batendo assim vai Se mangueira me perdoar Minha aprovação vai chegar ao fim E o morro inteiro vai ouvir meu tamborim Fechei meu barraco de zinco no morro e desci Estou até hoje à procura da paz que perdi Quanta verdade deixei, quanta mentira encontrei Acumulando saudades de quem magoei O asfalto negou tudo aquilo que me prometeu O morro que era o meu lar com razão me esqueceu Pra gente se levantar, primeiro tem que cair Antes se aprende a chorar e depois a sorrir Se mangueira me perdoar Minha aprovação vai chegar ao fim E o morro inteiro vai ouvir meu tamborim Batendo assim vai Se mangueira me perdoar Minha aprovação vai chegar ao fim E o morro inteiro vai ouvir meu tamborim Minha aprovação vai chegar ao fim E aí